1,2,3,4, sai ai formiga, formiga chá 3,4, sai ai 6,4, sai ai 7,4, sai ai 7,4, sai ai A gente parece que tá estranho. Sai aí, formiga. Formiga chave. Eu acho que tá de boa. Parece que tá de boa. A pena que não dá pra mudar o nome também aqui. Tudo bom, vai ficar esse nome também. Será que esse melhora o áudio? Eu acho que tá tá drin é assim. Porque ficou bom. Ó aí. Ó aí. Ó aí. É isso aí. Ó aí. Não acho melhor não Tá subindo Não acho melhor não Tá subindo Não acho melhor não Tá subindo Agora ficou inútil, então vamos Vamos lá E aí, sora? Tudo bem contigo, cara? Sora Melon Sora Melon Sora Melon Capim de ver eu jogando um joguinho de terror Jogar Darkwood Já ouviu falar? É tenso É jogo de medo, de susto Não, não é de susto Ah sim, dá susto Só que eu já tô no pântano Lá é bem Bem difícil No pântano Porque os bichos lá é mais cabuloso Se é que eu posso dizer assim Tipo, tem aranha humana Tem um bicho que parece uma sintopé Eu acho também Aí, prende Nossa, eu não gosto mais desse nome Nossa, olha a minha Conectado sustento A necocomet 70 Olha o nome do moleque Odeio pântano Cara, eu amo pântano Mas só que nesse jogo aqui Pântano é detestável Porque o cara fica muito lerdo na água E tem tipo, um bicho lagarto E também porque Eu gosto de pântano Porque eu lembro do Shrek O que você faz, nosso Aí começa a música Nossa, tá demorando tanto Pra carregar Se tivesse o mod De colocar o Shrek Como o boss nesse jogo Eu colocava Só pelo meme Você tá ali jogando Aí aparece o Shrek Pântano do Shrek Aí tem a casa Nossa, que rolo Pra carregar, velho Que saco Pai, Flee S do Wizards Mas como é que tá o som aí Ô, senhora, tá tudo bem? Dá pra entender? Dá pra me escutar? Ou o áudio do jogo tá muito alto? Tá de boa O áudio Como é que tá? Sim, tipo Eu tava falando ali Só que a música pra mim Tava alta Só não sei se pra você Tá de boa Pô, na moral Eu tô muito afim De criar mods Eu tô querendo O áudio do jogo tá alto Beleza Vou baixar então Um pouco aqui Pera aí Eu espero que essa melhore Se eu experienciar esse jogo Será desafiador e implacável É Eu já morri Três vezes E eu morri de mancada Porque eu tava Com tanta pressa Eu acho que deixa eu fazer isso aqui E eu morri de pressa Eu só fui morrer mesmo No primeiro capítulo Eu morri foi bem No Ficou por roubeira mesmo Tipo Eu pisei Eu fiquei pisando em armadilha Toda hora E eu acabei morrendo Porque eu nem olhei pra minha vida Tipo Se eu tivesse prestado atenção Na minha vida descendo Ou de tanto pisar nos venenos Nos cogumelos Aí dava pra Me curar Aí as outras duas Foi aqui no pátano mesmo Se eu tivesse no Mais difícil Eu tava morto Assim Tipo Não, óbvio Se eu morrer Eu tava morto Tipo Se eu tivesse morrendo No pântano Aí eu teria que recomeçar Tudo de novo Mas como eu tô no normal Tá Mas aí Me fala aí Rapidão Quando o jogo começar Aí você fala Seu jogo tá ok Beleza Como é que o jogo Tá bom Nossa Tô com saudade de chuva Tá fazendo Como é que tá? Melhorou? Assim, eu espero que o áudio esteja ok Tá bom Tá, resumindo Tá muito alto Mas agora tá bom Tipo Ou quer que eu abaixo mais? Assim, tá muito alto Porque senão eu abaixo mais Tá bom Tá bom assim? Tudo bem? Tá, ó Resumindo o que eu fiz Eu tava lá, né Nas florestas Aí eu consegui chegar no doutor O doutor me deu a chave E eu vim aqui no pântano Que é o pântano aqui Aí já dei uma explorada aqui Eu tô matando os bichos Em pouco em pouco, né Porque fica mais fácil Pra caminhar Porque os bichos não ficam respawnando Isso é bom do jogo Aí eu tenho que vir aqui no ferro velho E pegar umas peças aqui Porque eu quero construir A escopeta de tiro sequencial Porque ela tem oito balas E aí é só ficar metendo chumbo Porque a escopeta nesse jogo É uma maravilha Aí eu tô aqui com o gerador Eu fiz até machado também já E o jogo não é tão difícil Quando você começa a enfrentar Os seus medos Tipo De noite É conselhar você ter o sinalizador Pra quando a energia acabar Aí você não morre E também que vai vir uns bichos Que brotam Outros bichos Aí ele acaba a energia Isso aqui ajuda Junto com o molotov Porque como ele vai brotar mais bichos É tipo as banshee O nome dos bichos, sei lá Que vai nascer uns bebê dela É o molotov Cadê o molotov? O molotov ele ajuda muito Porque já mata geral Porque eu já morri muito Com esses bichinhos Quando eu vi que era tosco Pra matar eles Ficou até que mais fácil Aí eu vou ter que virar Essa noite Que já é 6 horas Então deixa eu ver Se tá tudo certo Pro meu espanderejo Porque a noite aqui Não é brincadeira não Já consertei aqui A cerca também Essa aí Essa cerquinha aqui Tá consertada Então acho que vai dar bom Só vou pegar aqui Os preparativos Óbvio também Vou pegar a escopeta Porque se aparecer o monstrão Acentopé Acentopé é chato Porque o dano dela é muito alto Aí a 12 É só meter uma na boca dela Que eu não morro Pistola pra caso for dogão Molotov pra caso seja a Banshee E Sinalizador pra caso Apareça a Banshee também Só não sei Eu coloco a armadilha aqui Vou fazer o seguinte Vou trancar ali E tacar uma armadilha Madeira 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 Não vai dar não Eu tenho pouca madeira Aí tem um bicho Melhor até tirar então A armadilha Queria saber Abrir essa porta Sem pressão do moleque Que eu sem querer matar Não Foi com vontade Eu matei o moleque Porque ele ia me atrapalhar depois Aí vou salvar Tem que salvar A dica do jogo É sempre estar salvando Vai equipar 12 E fica aqui esperando É velho Não Eu ocultei a sua mensagem Foi mal Poxa Mensagem tão medicamente retida Era Ah não É ali É ali Eu escutei um barulho Eu sem querer Cliquei em ocultar Era pra exibir A sua mensagem Mas tá escrito É Só quero ver a merda acontecer Seu danadinho Equipa 12 Fica aqui Ah é verdade Nossa Nossa Pera aí Vai Cadê Cadê Vai que dá Vai que dá Colocar a armadilha aqui Tava esquecendo Pode não Caraca Era bem ali Que eu tava esquecendo De colocar Tô com munição Né Tô Aí Já tem barulhos Sombrios Bom que a noite passa rápido O tempo É em 2 em 2 segundos Aí vai chegar A Banshee tá chegando A Banshee tá chegando Você vai ver O que eu vou fazer Ela vai spawnar Um monte de bicho Ela vai aparecer Ela passa Pelo que aparecer Ela passa Pra armadilha Cadê Bora Banshee Cadê tu É Esse bicho gritando É ela Agora aparece Ela tá vindo Então já Joga ali É Molotov Grita 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 Ó Vai sair os bichinhos dela Presta atenção Aí saiu Aí já tá ali Pronto Acabou o problema Aí volta Pega Pega a dor de novo É ó Tem bicho vindo Missplay Tá Caramba As luzes estão piscando Ah é outra Pronto Acabou o problema Ou não Ah Caiu na armadilha Bicho burro É só uma armadilha Armadilha Top Aproveitando que tá vindo Esses bichos Que não vai ter mais criatura Além deles Ah e por Tá tendo essas caixas de energia É bom eu também Segurando isso aqui já Porque ó Esses bichos aqui Eles vêm se ficar no escuro Aí ó Aqui tá piscando O problema é se Esse aqui vai apagar Aí Foi esse aqui Aí eu já acendo isso aqui Pra não dar problema Porque a lanterna Nada vai funcionar com eles Aí eu venho aqui ó Mas eu tenho que permanecer na luz Deixa eu ver o que dá pra fazer Então não dá pra fazer monotone Não dá pra fazer nada É quase um pro play aqui né Um detonado É quase um detonado Bom que essas flare dura pra caramba Aí ó Já voltou na luz Tudo certo Tudo de boa Segura a 12 Nossa Eu não posso parar de segurar a 12 Porque se apareceu A centopeia É só meter chumbo Me ensina um Olha Por ter desligado Eu já até equipei aqui de novo Porque se você quer apagar Eu tô lascado Me ensina um don't start To get her Eu queria jogar esse jogo Parecia legal Isso aqui é pago Aí Quando tiver uma graninha extra Eu Também Quem sabe né A gente não joga de dois Online Né Aí Não vou precisar usar Já é seis da manhã Tudo certo Deixa eu ver se não tem mais nada ali não Aqui Ah essa noite foi tranquila Olha só Não perzei em gastar nada É foi tranquilo Nossa Eu chato que eu tinha detonado isso aqui Ah mas eu quebrei a porta Ah não Que é uma coisa dele Ai que louco chato Ah mas ele daqui a pouco Tá vazando O GG Ah essa cor Não é tão difícil assim É só Ter uma Um norte Essa cor Aí eu quebrei aqui O pior é que eu vou sempre me confundir Então é melhor tirar essa armadilha aqui também Porque sempre eu tô andando aí Prá Aí eu me prendo Aí eu vou ter que colocar outro aqui Tudo certo Tudo tranquilo Tudo favorável Aí eu já vou fazer aqui também Por que você ficou cego? É por causa do brilho? É? Mas tem que admitir que a trilha sonora desse jogo aqui Até que é bonito Aí eu vou precisar de madeira? Não Mas diminuiu o brilho Ou só foi naquele clarão lá? Porque aí é um problema Que eu vou ter que arrumar É normal ficar um brilho alto pra você Sacou? Já pensou ficar cego? Pode não Pode não Da minha pai Eu já tô com umas melhorinhas Então acho que eu vou vender isso aqui Então Isso aqui Eu não tô usando a force mesmo Ah, então só foi na armadilha Então pelo menos agora você sabe Quando tem que, né? Dar um É, fechar o olho, né? Porque aquele brilho aí Na primeira vez também Quando eu tava no celular Vendo o Alan jogando Também quase fiquei cego Ah, desculpa Rotei Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender Pro possível, moleque ali Ah, tem esse aqui Não, não é bom vender isso aqui não Porque se eu precisar Tá aqui Isso aqui é pra Pra fazer a escopeta Eu já tenho um rifle Que o lobo me deu Nossa, aqui nesse jogo Tem um personagem Que é muito da hora Que é o lobo, velho Só que ele é bem Bem sagaz Tipo o Nick Lá do Zootopia Aceito Me dá essas munição aqui Que eu tô precisando Isso aqui eu também preciso Isso aqui Isso aqui Roda, não preciso Sinalizador, eu preciso Quando eu tô precisando Fósforo Isso aqui também Combustível nunca é demais E um pouco melo Não tem espaço suficiente Cara Ah, vai Vou comprar Eu tenho aqui o Paginami também E Já vendi também Tá, tudo certo Ah, que trilha sonora Essa trilha sonora me lembra Silent Hill Esse Porque eu lembro Do Silent Hill Homecoming Que era mais ou menos assim A música Tema Essa escopeta Melhor arma do jogo É a escopeta e o E o rifle Só que eu tô juntando Bola pra realmente Quando precisar Que eu vejo tanta gente Vendendo as munição Que eu falo Mano Vai ficar doido de cogoiando Cara, olha só Rapidão Deixa eu ver Só pra você ter ideia Sabe isso aqui Isso aqui Teve já Cinco vezes Que eu injetei Isso aqui Provavelmente Ficara injeta na veia Eu já tive umas cinco Injeção disso aqui Já No rodado Ao longo do jogo Eu já injetei cinco vezes Aquele negócio Porque aqui em Q Mostra as habilidades Cada isso aqui É praticamente um Sem contar as outras Que não aparecem ali Sacou Como esse daqui De passo cuidadoso Também foi uma Que eu usei Vou pegar Vou pegar Isso aqui Então Gasol é boa Aqui ó Olha o tanto de munição De rifle Isso aqui é pro rifle Um pipoco Isso aqui Mata os bichos De boas Tiro de doce Também É um grande Quebra galho Vou fazer mais Molotov Caraca Esse Molotov Ajudou pra caramba Não dá não Molotov Melhor amigo Nesse jogo Tá E se eu fosse Cair Alguma coisa Aqui Mas vou levar Armadura Pra ver Se eu paro De morrer É bem bravo Como se eu tá aqui Eu não tenho mais nada Eu tenho mais alguma coisa Que eu comprar Só pra eu ter certeza Absoluta Que eu não vou Colocar Lanterna não Peça de arma não Deixa eu ver Deixa eu ver se eu preciso Da lâmina do machado Pra dar uma melhorada Nele Que aí eu já compro Melhorar Cadê o machado Ah não Ah não Eu já tenho Eu já tenho a lâmina Do machado Eu só tenho que Pegar mais metal Ah não Eu já tenho O branco é o que eu tenho Eu só preciso De um cano Um cano bem Lão E grosso Tá O cano é 60 Já tá aqui o cano Que cano Você já viu aquele cano Que cano Entendeu a piada Tá Notificação Notificação Ah Ah Eu tô levando Coisa que eu não preciso Eu não preciso disso Sobe Sobe Isso aqui eu preciso levar mesmo Real Oh Oi Gado demais Você lembra Você já viu o meme do Gado demais O cara ele Fala de uma maneira estranha Oi Gado demais Jogo masculino Isso aqui Tem uns bichos muito Ah aqui eu não vi não Ah já vi sim Dá pra eu fazer um negócio Não é Eu já vou fazer Eu preciso mesmo Fazer esses negócios Ai ai Um dos melhores canais do YouTube É o Toca do Coelho Que negócio me faz rir Na maioria dos vídeos Ai cara Que saudade Aqui Garrafa de gás E eu tenho quantas É que eu não vi aqui Ah tá Só tem uma Pega leve com esse cogumelo Eu vou tentar Porque aqui não é Super Mario não Ah isso aqui é cogumelo Só que esses cogumelos aqui Que eu me ferrava Que eu pisava Ficava envenenado Ai eu perdi a vida A cetopeia Ela aparece nesses buracos Ela cria um buraco No chão Eu tenho que ficar esperto Tipo Se eu estiver passando E ver um buraco No chão Pode sair ela E ela pode criar buraco Esse que é o problema Tem chance de ela criar Um buraco No chão Vou comprar Ai que susto O lobinho E o bicho que fica no lago O que é bread? Vou comprar bread? É cerveja não né? Tá Eu tô no lago Ai eu também tenho que descer Verdade Aqui tem louco Aqui eu já vi Mas eu tenho que pegar Umas coisas ainda No ferro velho também Pra melhorar minha bancada Pra fazer a escopeta A outra escopeta Eu tenho que tomar cuidado Ah tudo bem Relaxa Todo mundo escreve errado Às vezes Bom Ok cara Até logo Se cuida lá Tá Pobre pão Não Compre pão Com cogumelos Porque cogumelos Fazem mão Tá bom Tá bom Se cuida Quando isso eu vou estar aqui ainda Jogando Aí quando você aparecer É só falar Oi voltei Aqui é a casa da terra A daqui eu já vim Então eu ainda não fui pro norte Pra pegar comida Não Espero que essas pessoas já perderam a sanidade Faz tempo Nesse jogo Aí Ai Toma Toma Porque esse aqui vai nascer outra Errei Ai Deu Nossa nem gastou a minha armadura Por alguma razão Ah não Gastou sim Tá aqui Eu acho que eu já vim aqui Ah tá Tem algumas por aqui Que eu não peguei Esse aqui vai ficar com o teto Provavelmente morreu de fome Tadinho Aqui não tem nada Aí Já apareceu Olha o dano Se eu não tivesse de armadura Esse bicho teria me matado E eu nem trouxe munição Tá Já recarrega Esse aqui Tenso Boa Boa Ah não, acho que aqui eu já vim já. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ficar aqui. Não. Preciso de um negócio de oxigênio. Graças a Deus já tá anoitecendo, já. Tá muito quente. Tá muito quente. Não, não vou rampar dentro. É, minha filha pinte. Não se chora. Tá, aqui tem, aqui tem. Aqui tem. A pistola. Agora sim, já equipa isso aqui. Nossa, minha cura realmente tá um pouco. Cadê tu? Ali. Aparece, aparece aqui. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Ah, não vai me dizer que ele bugou. Vou supor que ele travou ali. Eu acho que ele burrou. Eu acho que ele burrou. Só acho. Eu acho que ele burrou. Ah, é que eu já vim já. É, bugou. Ah, é. É. É, bugou. Eu não tenho nada pra fazer. Aqui tem a armadilha. Ai, esse bicho é chato. Vem cá, vem. Vem. Tô aqui. Isso, vem, 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 vem. Vem, vem. Ai, ri. Ai. Ai. Sinta meu poder. Eu ganhei. Armadilha de ursos. Opa. Isso aí. Mais uma armadilha de correntes. Ah, se teve uma mochila, então ninguém provavelmente se escondeu aqui. Só que deve ter morrido. Coitado. Tá, já peguei, né? Aqui tava aspirado. Tô lá. Aqui. Nossa, tem a armadilha. Aqui. Aí tem um cadáver. Aqui caminha. Se aparecer aquele bicho, eu vou equipar. Eu voltei equipar. Ele aparece mais nessas áreas assim. Aí eu coloco um pouco menos grato. Comentado. Nossa, coitado. É o dole. É o dole. E aí. O dole. É o dole. É o dole. É o dole. É o dole. Tá, ele falou que se entopeia. Então, já vou equipar aqui. Se aparecer só muito churro. Se aparecer só muito churro. E aí. Uh, pelo nosso. Pílulas. 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 Tem um bicho aqui. Que ela já mata e ficou de boa. Pílulas. Acho que eu senti aqui. Não, não sei não. Parece que é novo. Então pode ter bicho aqui. Ah, tem. Tem. Aí, ele vai aparecer. Aí. Aí. Fia. Errou. Toma. Sinta a minha dor. Sinta a minha dor. O que ganhei aí? Hã? Eu fiz alguma armadilha? Oxi. Não. Ah não. Esse aqui é o meu negócio. Aí ó. Já matei o monstro do pátano já. Vai vir essa pena aqui. Pronto. 19. An�h. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 24. 24. 22. 22. 23. ali mais uma raladinha a trabalhar disso Ah, eles ficam debaixo da água também Nossa Aí sim Tá, tem aranha por aqui Homem-aranha, aranha-homem Nossa, essas formigas estão muito chatas Sai daqui, não tem comida aqui não Tem como é o braço A cara é uma formiguinha bem pequena Olha, tá de olho Tá, tem que achar aqui Mais um Ah, não Não, não é um outro não É só um cachorro gigante Ah, aqui já tinha um cano Ah, foi bem Tá, 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 tá Tá, tá, tá Lá dos lá. É, agora pode só um pouquinho só. Colocar mais armadilha aqui, mais armadilha na porta. Trinta e quatro graus. Tá, já vou salvar. E ligar a energia. É, tá com isso. Armadilha, armadilha, armadilha. Cadê a munição aqui? Ah, agora os lobinhos. Tchau. 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 O lobinho tá ali, então já vou pegar aqui umas coisinhas. Jogando arco de um joguinho aí de terror. Tchau. 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 só praga esses bichos eles jogam uma substância que começa a corroer a pessoa cadê o negócio aqui? caso a Banshee chegue tá aí tô jogando Darkwood né que já te falei jogos de estilo me parece bom é legalzinho tipo é irritante também certas partes é chega assim irritante às vezes mas se você jogar com calma é bem bem legal tipo é um survivor horror daquele saco? tipo parece um bicho você não sabe o que fazer e você morre porque você fica ansioso saco? e você fica tão assim ai caraca vai vai só que aí o bicho ele te ataca e você não consegue atacar ele porque o nosso personagem ele para de atacar caso alguém ataque ele ai complica tem bicho vindo aqui ah o zoninho aranha ah zoninho aranha me trai o zoninho aranha isso isso chupou chupou não eu quero fechar a janela a famosa cartela salvadora só o snake observa de longe aranha humana é o homem aranha reverso hihihi homa aranha o m ah tem outra entra ai bora vai pro fight bora Tá com medo? Bora, bora. Meu. Braco demais. Ai. Vou faltar ódio. Miranha. É, velho. É o Miranha. Tá, eu tenho que construir. Acho que aqui também tava quebrando. Não. Então era aqui na porta. Era aqui na porta, mas eu vou deixar assim mesmo. Aqui é só eu vou consertar. Ok, fazer mais uma armadilha. Tem bastante metal. Não. Acho que o metal já vai. Não! Nossa, já ia fazendo merda que eu tenho aqui. Não, mas eu não preciso usar tiro de 12. Ah, nossa. Esqueci de te avisar. Foi mal. E que quando passa de noite, faz esse clarão. Me avisado. Sem querer. Desculpa aí. Eu realmente era pra ter te avisado sobre isso. Só que simplesmente esqueci disso. Foi mal. Sem querer mesmo. Desculpa. Não precisa usar o molotov. Mas é um clarão bem chato, né? Não sei nem porque os caras mantêm esses clarão. Tipo, arrumou esse clarão. Não precisa usar o molotov. Vender. Não tá melhorando. Ah, melhorar. Melhorar o machadinho. Tá, minha parte tá melhorando. Então eu vou melhorar aqui. Já tenho e já tenho. Né? Não, mas não posso aderir. Tá, então materiais melhores pro machadinho. Se grande luz fosse assim, precisa me desculpar pelos ganados do Resident Evil 4. É, cara. Mano, tadinho dos ganados, né, velho? Já leva tanta flechada na cara, né? Que olho no taco. É, tem que aguentar isso aqui ainda. Nossa, tô arrotando muito. Desculpa. Cadê a munição de 12 e além daquela ali? Ah, tá. Bom, então acho que eu vou vender a lâmina do machado, já que o meu machado já tá aqui upado. Ok. Pior que é verdade, né? Eu tenho Resident Evil 4 aqui. Quem sabe não, não rejogue. Eu já joguei no profissional, foi chato pra caramba. Só que eu tava jogando em off. Deveria ter gravado. Posa aí. Pior que é só. Irmãs. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, tá. Container? Pra que container, meu amigo? Cogumelos, cogumelo estranho, brilhante, né? Só me desculpe pelas granadas de luz que taquei na Ashley e ela merecia. Tadinha, velho. Aquela orelhuda já sofre muito na mão do Leon. Tadinha, velho. A gente vai ficar cega. Ô, senhor presidente, ó. Só tem um problema aqui com a tua filha, tá bom? Ela tá cega de tanto... De tanto eu tacar flecha na boca dela. Zói dela. Aí. Caramba. Ah, eu não posso mais usar. Ah, que triste. Só se a Dormazucrista aguenta essa mina. Ah, caramba. Tipo... O bicho tá aqui, é verdade. Você tem que tomar conta dela, né? Imagina. Assim, tipo, óbvio que ela grita muito desnecessário, né? Ficar gritando toda hora. Tá tipo, caraca, velho. É uma guria vindo... Traumatizando, sacou? Montão de bicho ali querendo pegar ela. Ela com o negócio ali, a bicho deve ter ficado há mil, sacou? Deve ser bem difícil pra ela. Ah, então eu vou vender esse congomento. Só que, realmente, cara. Tem umas partes nela que é... Coloca ela pra gritar. Porque sim, entendeu? Ah, porque sim. Ela vai gritar no teu ouvido. A gente tá com a Ana gritando. Leon, help! Leon! Leon! Me salva, Leon! Hahaha! Ela dá aquela risadinha maligna. Traumatizada até depois de ter... Me sacrificado pra salvar ela. Dos doutores salvadores. Nossa, velho. Não, é o gigante. Não, velho. Não é o gigante, ele não ator muito medo. O que dava medo mesmo era o... Cara da motosserra te perseguindo, querendo arrancar tua cabeça. Fora. Aquilo ali que me... Me dava nos nervos. Então, uma vez que eu tava jogando... A minha babá tava lá. Ela falou, olha, eu vou desligar aqui pra limpar. Cara, eu gritei porque eu não sabia se eu cliquei no start. Eu simplesmente entrei em pânico e desliguei o videogame. E eu não salvei, eu tive que fazer tudo. Me deu... Eu entrei em pânico, cara, por causa do cara ir na motosserra. Tá bem? Ai, ai. Quando o menino entra em pânico, ninguém consegue acalmar. Aquele era um... O que aí? É que ele era um... O que? Ai, é melhor eu tirar? Deixa aqui, deixa ele. Para de gastar. Caraca, eu tinha trauma mesmo era dos lobos também. Quando apareceu os lobos, nada me fazia corrente, sacou? Além dos lobos. Eu até acho que o meu prão jogando e do nada brotou um desses caras, ele tipo, spawnou do nada. Caraca, o moleque quase teve um ataque cardíaco. É, o caralho da motosserra em spawn no outro lado dele, é? Caraca. Deve ter tido um infarto, coitado. Mano, os lobos é fofo, né? Tipo, com aquele sorriso lindo deles, né? Os comilos. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Bora o negócio, bora o negócio. Chorou. Nossa, o processador tá fritando aqui. Ainda mais aquele que você salva. Não, tipo, os lobos... Aquele lobo lá é de boa, né? Eu tô falando dos colmillos aqui, ó. Acho que era assim. E4. Ah, só errei o lugar dos L. Dos L. Tipo, isso aqui. Mano, olha esses dentes, cara. Sacou? Imagina, velho. Você leva uma mordida desse bicho aqui, sacou? Não, mentira. Na segunda, eu já tirei só pra ver o que aconteceu com ele. Ah, ele só sai correndo. Até eu fiz isso aí, quando eu era mais novo. Cara, me dá uma pena de saber que isso aqui era um cachorro, um lobo, né, velho? Tipo, um lobinho ali que você tá vivendo, né? Mas tornou isso aqui, sacou? Ah, isso aqui já é mordida. Olha, olha os dentes desse negócio. Você tá louco? O pior deles em si é que eles ficam ofegando no seu ouvido quando você tenta fugir. Caraca, velho. O Salazar é nanicão mesmo, hein? Pelo menos nós temos nossa vingança matando o Salazar, vingando eles. Isso é verdade. Nossa, nem parece que ele vai te matar, não é mesmo? Nossa. Roblox. Não usem Roblox, faz mal pra saúde. Caraca. Pior que existe em praia desses bichos. E olha o que eu só tava olhando, sacou? Aí apareceu, traumatizei. Mas sacou? O que dá agonia mesmo deles é eles correndo atrás de tu, ofegante, sacou? Porque você fica escutando a respiração deles no seu ouvido, se aproximando. Aí os bichos te matam. Aí dói, dói. Dá agonia. Muita agonia, né? Atrasei. Ah, tudo bem, cara. Relaxa. Diga não ao Roblox. Isso aí. Isso aí. Pronto, que direito. Tá, vou vender, vender. Isso aqui é pro veneno. Não, a gente não leva não. Tá bom. Ah, tem que consertar a parte que eu tenho que cavar os negócios aí. Eu esqueci de cavar. Tô ficando assim por ativo. Diga assim a Minecraft e Terraria. Minecraft é legal. Quem sabe, né? Eu não grave Minecraft. Eu morro de medo deles. Eles quem? Osra, dos Colmilo ou do Roblox? O Roblox te pegando... Pegando seu pé. Quando você dorme. Ai, ai. Diga não, Roblox. Tá, gente. Que eu vou mais usar. Vê que isso aqui. Vê que isso aqui também. Tá, tiozinho. Se eu fosse comprar uma coisa sua... Seria isso. Mas nem isso eu preciso mais de você. Então é que você se tornou um inútil pra mim. Eu não sei o que vocês estão falando. Desculpa. Tá, tem que ir até o meu pé. Os cachorros do R4. É, realmente. Dá muito medo. Na primeira vez que eles apareceram, eu entrei em pânico. Na primeira vez que eu vi eles. Tipo, eu não esperava que eles estarem ali. Eu só tava correndo, né? Chegando lá na igreja. Ai, quando eu vi... PAM! O bicho pulou na minha cara. O pior é que eu soltava de snipe. Porque eu não sabia a arte de economizar a munição. Aí eu torrava tudo e os bichos só vinham. Teve uma vez... Eu sou muito cagão. Eu era muito cagão. Tipo, no Resident Evil 4 eu era burro. Eu não sabia que munição era importante, né? Eu só comprava as armas. Aí torrava a munição. Aí teve uma vez que eu tava sem bala de tudo. Eu vendi tudo. Assim, tava com upgrade e tudo mais. Só que era do meu irmão. Ele sempre ficava com raiva de mim por causa disso. Aí eu torrava e comprava o lança-míssel. Eu gastei o lança-míssel e ainda errei o lança-míssel. Pra vocês terem a ideia. Ele ficava toda hora brigando comigo. Do Regenerator. Nossa, esse Regenerator. Quando eu chegava na parte do Regenerator eu tava com o meu irmão. Porque eu não aguentava. Caraca, velho. O Regenerator, mano. Boa. Ai. Ele chega lá e... Morde seu pescocinho. Arranca a vida do Leon pra Dedéu. É, velho. Deixa eu dar medo. Nossa. O chato é que ele dá medo. Principalmente quando você vai desmembrando os braços e a cabeça. E ele continua ali vivo. Te seguindo. Parecendo que tá tendo convulsão. Porque ele fica, né? Assim, ó. Ele fica, tipo... Sacou? Só que sem essa linguinha pra fora. Aquele saltinho dele quando tava caindo no chão quase me matou o coração. Aquilo aí deve pegar todo mundo de surpresa, né? Assim, na primeira vez que nunca vi uma jogatina. Ele tá ali. Ah, ele só tá ali. Se arrastando no chão. Ai, não. Ele só pula no teu pescoço. Nossa, mas o pior mesmo é o Iron Maiden. O Iron Maiden é de lascar, velho. Tipo, pega o que te dá medo no Regenerator e coloca espeto, sacou? E piora ainda mais a feiura. Tem um canal no YouTube que ele conta a história dos monstros do Resident Evil 4. Eu achei bem legal. Tipo, o Regenerator e o Iron Maiden, eles não tem cérebro, sacou? Porque se dissolveu de tanta plaga que teve. Aí ele não consegue raciocinar. Ele só é movido a fome. Aí eles são mantidos presos e congelados porque o Saddley, ele não consegue controlar os Regenerator. Eles meio que acabaram matando todo mundo ali. É bem intenso os bichos. Ou seja, nem o Saddley aguentou os bichos. Toma um chupão deles, caraca. Sim, eu assisti a Eminest. Eu dei uma parada. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Tá em pausa, né? Tá em pausa. Eminest. Nossa, eu tô com muita rota. Se eu tô com medo de arrotar, eu vou vomitar. Nossa, eu escrevi o YouTube. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dorme os Regenerators. Aqui ó, é Master Reset, eu vi dele. Ele fala até do Iron Maiden, e tem a história dos ganados, eu recomendo muito vocês verem esses vídeos, porque realmente, sabe aquela cutscene do final, do Resident Evil, que aparecem aquelas imagens e tal, então, aí tem as imagens em HD, cara, eu achei fantástico isso aqui. Colam um P ali na barra de pesquisa. P? Que P? P? Na barra de pesquisa? Tô vendo não. Resident Evil 4. Aí, em conta de tudo, o Del Lago, ele era um, uma salamandra, aí ele também fala dos cachorros da vila, só que as teorias, o mais da hora que eu achei, é o do Mega Salvador e do Iron Maiden. Tipo, ele até teoriza uma coisa que aconteceu na área aqui. Eu viajei um pouco, mas, mano, mesmo assim, é interessante pensar nisso, vai. E outra coisa, é porque o ganado com cartão-chave viria aqui, para o laboratório? Tipo, ele explica, ele tenta teorizar o que aconteceu pra ter um cartão no Iron Maiden. Eu achei bem da hora, essa teoria dele. Porque, tipo, ele falou que teve um ganado, que ele tinha uma carta, ele se escondeu, aí o chão, ele tava sujo, porque, provavelmente, o ganado fez merda, aí o Iron Maiden descobriu que ele tava ali, aí se ferrou, sacou? Aí ele teve que fugir, porque senão morria. Colou um P ali na barra de pesquisa. Ah, pra eu colar um P? E aí, vou ter que trabalhar na minha série, me pegar, me invocou. Então, você já tá indo, Magnus? Porque eu acho que eu já vou parar, esse jogo é meio repetitivo pra caramba. Eu não jogo ele muito, porque ele é bem repetitivo, então. Tá. E aí, se tu quiser ir lá, que já vai dar seis horas também, né? Ah, mas eu já tenho... Só tô precisando de uma pecinha, por favor. Vem a pecinha que eu tô querendo, por favor. Não veio. Essa peça que você queria... Eu não tô doido, mas eu ouvi alguma coisa. Que pena. Não veio o que eu tava procurando. Tô triste. Cogumelos venenosos. E aí, Magnus? O cara fuma cogumelo venenoso. O que você acha disso? Tá, ali eu já fui. Isso aqui diminui minha vida por alguma razão. Aqui não tem nada. Ai! Aí, mais cogumelos pulsantes, piscantes e brilhantes. Tá bom, vou comer o cachorrão quente e o Magnus tá indo pro tronco. Fala aí, galera. Foi bem legal aí, hein? Então, eu só vou terminar aqui, pegar o que dá pra pegar e voltar pra salvar. Fala aí. Bom trabalho e coma bem, tá, ô Sora? Seria eu fazer uma live reagindo a coisas. Falou. Pô, na boa. Só que o negócio é ter copyright de terceiros, né? Já pensou, tipo... Ah, o cara tá vendo meu vídeo. Vou ali, dá fleque. Ha, 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 ha. Aí, ele fazia aquela risada do maligão. Ha, 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 ha. Falou. Tchau. Eu só vou salvar mesmo e já vou desligar também. Ah, não. Mano, que lugar escuro é esse? Ah, é a lagu. Pera, onde é que eu tô? Eu tô que salvar. Mano, pera aí. Corre. Corre, 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 corre. Nossa, esse bicho acaba por alguma razão, velho. Corre meu filho. Que lugar escuro. Corre. O que é isso, né? Ah, aqui tem um bicho em vivo Ai Larga esse lar 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 Larga esse lar